Vamos espalhar a brasa, pessoal! Vamos! Então ataca, sonfoneiro Guido! Está no ar! Espalhe a Brasa! O programa que valoriza o melhor do forró! O programa que valoriza o melhor do forró! O programa que valoriza o melhor do forró! Espalhe a Brasa está ao vivo aí, direto pelo Facebook! O Espalhe a Brasa passa lá na rádio Taperuá FM, lá na Minha Terra Natal, passa na rádio UFSCar, lá de São Carlos, e passa também na web rádio Mano Velho e Mano Novo, e também está lá no Google Play, você digita lá Espalhe a Brasa, 24 horas de forró, todos os programas do Espalhe a Brasa estão lá! E também você... Ah, tem o site do Espalhe a Brasa, Espalhe a Brasa do forró! Lembrando que o Espalhe a Brasa está sendo transmitido ao vivo aí pelo blog Nordestinos Paulistanos, do meu amigo, do meu chegado aqui, Leandro Suamorim, e está sendo gravado aqui no melhor estúdio de São Paulo! É, revelação! Olha a alegria do Alexandre, olha o sorriso dele! Pela que ele não está sendo filmado, né, cara? E ali temos também fazendo registro... Olha o Piu Piu! O Piu Piu também está ali, o meu assessor passou dos aleatórios, Piu Piu, e toda a galera, e vamos... É a produção do Espalhe a Brasa, viu, Danto? Você está pensando o quê, rapaz? Mas de parabéns, muito legal, muito boa! A gente faz... A gente é pequeno, mas a gente faz de conta que é grande, rapaz! Não, mas é grande quem disse que é pequeno, rapaz! E hoje temos convidados aqui, como sempre, temos dois caras aqui que só vivem aqui no Espalhe a Brasa, bicho! É o Geraldo Brito, ainda bem, né, cara? Se vocês estão voltando, né, meu? Mais uma vez! E o Fê Silva! Muito obrigado pelo convite! E o grande astro de hoje! Dantas do Forró! Fala aí, Dantas! E aí, como é que está? Prazer estar aqui, né? De vez em quando dá uma olhadinha para aquela câmera que você está ouvindo pelo Facebook. Apesar que o seu rosto não ajudar muito, mas tem que olhar para a câmera, gato! Fazer o quê, né, rapaz? Fazer o quê? Então, um prazer pela primeira vez estar participando do seu programa aqui. É um prazer também pela quarta vez eu estar aqui. O Felipe diz que é a quinta já. Não, eles são a banda da casa, a banda do programa, e você é o convidado deles, viu? Então, é um prazer estar aqui pela primeira vez, com essas duas feras aqui, meu amigo Geraldo Brito, Fê do Zabumba, com sua produção, meu amigo Pipi, o pessoal do Revela Só, Alexandre. E o Leandro, do blog Nordestinos Paulistanas. Isso, parabéns aí, viu, Leandro? E você, Zé Geraldo, muito bom nessa sua nova empreitada aí, nova caminhada, né? Isso é legal. A gente está repercutindo, saímos na Fátima Bernardes, você viu a repercussão. Maravilha, maravilha, maravilha. Estamos aí para mandar forró, é só você pedir. Que bacana. Ô, Doutor, me diz uma coisa, antes de mais nada, você nasceu em Itapetim, São Vicente. Onde você nasceu? Eu nasci no sítio Lagoa dos Cupins, tem um distrito que é São Vicente, que é o nosso distrito, mas a cidade é Itapetim. É Itapetim. E ali a gente, você sabe que a gente está muito próximo da Paraíba, né? É, da Anelisa. Livramento, Teixeira, Desterro, Bananeira, Sumé, Amparo, Itaperuá, que eu inclusive morei em Itaperuá, e esse programa passa em Itaperuá. Passa em Itaperuá, pela Itaperuá FM. Ó, bem provável que final do ano eu estarei lá no Santa Aldeia. Olha, que legal. Nosso amigo Marinaldo, bem provável que eu estarei. E quero aproveitar e mandar um abraço para a galera de Itaperuá que está compartilhando aí a nossa participação na Fátima Bernardes. O Piu Piu, manda um abraço para todos, forte abraço. Obrigado Itaperuá, cara. A nossa cidade, a gente não esquece a nossa raiz. Inclusive, mandar um abraço para todos os forrozeiros lá, né? Ah, com certeza. Um lugar que eu fiz, muita amizade, meu grande amigo, amigo mesmo, e quando eu cheguei em Itaperuá, você sabe que essas pessoas que marcam, né? Quando você, não porque você precisou, a pessoa te serviu, mas pelo aquele momento, meu amigo Humberto Guedes, que é seu primo ainda. Um abraço para o meu amigo poeta, Humberto Guedes, e Romero, nosso amigo Silvio Vilar, toda a galera forrozeira aqui, que eu estive lá, fiz muitos amigos, né? O Saldoso Carlão, dos Paqueras, o André, do Zabumba. Quero aproveitar e mandar um abraço também para um músico de Itaperuá fantástico, chamado Bena de Itaperuá, que toca em Jupessoa, toca muito. E aproveitar também e mandar um abraço para o Luciano Silva, da Rádio Itaperuá FM, o diretor, o cara que apostou, e um abraço do Piu Piu também, apostou aqui no projeto espalha a brasa, e estamos espalhando brasa, mas o pessoal quer ouvir mesmo é forró. A gente fala demais, toca forró, daqui a pouco tem vários pedidos aqui. Quero agradecer a galera que está sintonizando aqui no Facebook. Olha a Valdirene, fala, meu amigo Dantas e Fê, Geraldo Brigo, Geraldo Brito, Brigo não, Brito, Brito e meu amigo Zé Geraldo, vocês são show. olha o Valdirene, essa é para vocês, foi a primeira música aí, Dantas. Estou gamado nela, é isso, Fê? Estou gamado nela. Estou gamado nela, Estou querendo ela para ser meu amor, com ela ao meu lado, não sou mais aquele homem sofredor, que menino lindo, cheio de beleza me apareceu, tô gamado e disse, é um disse, me disse, mas não posso eu. Sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim, sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim, eu não quero você, não é minha família, é pra me disserir, um homem gamado, um apaixonado, tem que insistir, depois que eu vou dar pra os amigos, tudo que aconteceu, mas eles ficam sabendo, que mudeste a parte, eu sou eu, sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim, sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim. Olha o porrazão, segura o Gerardo bonito, segura pelos amores, Alô, Zé Gerardo, espalha a brasa, espalha a brasa, Tô gamado nela, tô querendo ela, pra ser meu amor, com ela ao meu lado, não sou mais aquele, eu me sou fredor, que menina linda, que beleza me apareceu, tô gamado, em céu, disse, me disse, mas não posso eu, sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim, sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim, eu não quero um porcento, na minha família, pra me desistir, um cabraga marido, um apaixonado, tem que insistir, depois que eu contar com os amigos, tudo o que aconteceu, mas eles ficam sabendo, que mudeste a parte, eu sou eu, sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim, sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim, sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim, sou eu sim, sou eu sim, qualquer mulher vai por mim, Eita, se vira mais um porrazão, meu amigo geral, vai dançar aí, tchau, 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 Esse é Danta do Forró, o programa é o Espalha Brasa, o estúdio é o Revelação. O Espalha Brasa tem o apoio, tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais, e o Espalha Brasa, além do programa de rádio, além das shows das estações de trens, que vocês já sabem, o Espalha Brasa também está ao vivo pelo Facebook. Alô, galera do Facebook! Danto, cadê o alô para a galera do Facebook? Toda a galera, um abração para todo mundo aí que está nos assistindo, e quero falar para vocês que está só começando, hein? O forró está só começando. É só o começo. Só o começo. Quem está interagindo com a gente aqui, Danto, é o Toinho de Abidão, ele fala que está em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Alô Toinho, alô Mossoró, Rio Grande do Norte. E o Net Melo, eita, coisa boa! Um abraço para todos. Até para você, viu? Muito obrigado. Até para você, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Quem mandou um abraço também foi o Rogério Elias Rebouças. Rogério! Agora aí sim, eu vi o Rogério. Graças a Deus, Rogério. E o Rogério está convidado aqui a trazer o trio dele aqui, viu, Rogério? Entra em contrato com a produção. Olha, desfaz. Rogério que está no Andrade, direto. Exatamente, cara. E o Itamar Gomes fala aqui, muito bom! O Itamar fala onde você está, qual é a cidade, onde você nasceu. E vamos de forró. E para falar nisso, tem alguém aqui que já pediu sala de reboco. Dá para sair sala de reboco? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Atendendo a pedidos? A pedidos, daqui a pouquinho saiu. Mas agora mais um forró. Mais um forró. Mais um forró agora? O Dança, me diz uma coisa. Você chegou em São Paulo que ano, cara? Eu cheguei em São Paulo em 89. 89. 89. Vim trabalhar na obra, diretamente na obra ali. Mas já tocava. Tocava lá no Pernambuco. A gente toca desde 9 anos de idade que eu tocava zabumba. Toca o triângulo com o meu falecido tio, Heleno Gonçalo. A gente já animava a festa por aí. Mas cheguei em São Paulo em 89 e fui tocar com o Agostinho do Acordeon. Agostinho do Acordeon. Depois de 3 meses, fui tocar com o Agostinho. Toquei 15 anos. Aí foi onde eu aprendi muita coisa. De conhecer os lugares, os forrós. E conhecer todos os forrozeiros. E aí, por aí foi. Aí se embrenhou de vez. Aí acabou. Foi muito legal. O Agostinho hoje mora em Recife, né? Agostinho mora em Recife. Inclusive, um abração pra ele. Com certeza ele tá nos assistindo lá. Alguém, se ele não tiver, alguém vai avisar. Alguém vai falar. Alguém vai avisar, né? O Agostinho, o Josildo Sá. Inclusive é o pai do Josildo, né? O Josildo Sá. O grande. O samba dilatada. O samba dilatada, samba dilatada. Nós vamos de shot agora, Edantas? Vamos de shot. O forró, o forró, você falou? Vamos fazer um shotinho. Vamos fazer Riacho do Navio. Riacho do Navio. Lembrar do Gonzagão. Riacho do Navio Corre pro Pajéu E o Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do Navio Corre pro Pajéu E o Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse o peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pra Riacho do Navio Eu ia diretinho pra Riacho do Navio Pra ver o meu brejinho Fazer umas caçadas, vi as pegas do boi Correr das vaquejadas, do miossos, do chucado E acordar com as passaradas Serra de sem notícias das terras civilizadas Serra de sem notícias das terras civilizadas E tome chão Riacho do Navio Corre pro Pajéu E o Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse o peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pra Riacho do Navio Eu ia diretinho pra Riacho do Navio Pra ver o meu brejinho Fazer umas caçadas, vi as pegas de boi Correr das vaquejadas, do miossos, do chucado E acordar com as passaradas Serra de sem notícias das terras civilizadas Serra de sem notícias das terras civilizadas Toma a nossa costura Alô São Carlos, alô Taperuá Alô Web Rádio, mano velho, mano novo Alô site, Espalha Brasa do Forró Os quatro canais oficiais que passam o programa Espalha Brasa E também através do Facebook, do blog Nordestinos Paulistano E sendo retransmitido aí ou compartilhado por quem quiser Inclusive ajudem, comentem com a galera Vamos compartilhar o Espalha Brasa Que tá ao vivo aí para o mundo Através aí de vários blogs e vários sites E vários perfis E vamos que vamos Já voltou? Já tá no ar, hein Leandro Samorim? Opa, já estamos aí Deu uma pequena caída E agora já voltamos aí ao vivo pelo Facebook Queremos agradecer a galera A galera que está interagindo aqui Através do Facebook E o Fê Silva Tá dando uma risada ali Porque o Quale Galera Isso é cheio de fã, rapaz O Fê Silva tá pensando no quê? O Fê Silva é cheio de fã Cheio de fã, meu amigo Até Gerardo Brito também tá meio confundado As forrosetas não estão nada, rapaz Tá pensando no quê? O Dantas Qual foi uma das primeiras músicas aí Que você aprendeu, cara? Olha Eu como assim, músico, tocando, ritmista Eu toco desde criança Agora, cantando A primeira música que eu cantei Foi Meu Cenário, você querida? Meu Cenário Meu Cenário Eu tava estourado lá no Nordeste Com Delmiro Barros E eu não cantava, né? Eu tocava raza-bum Eu tocava triângulo E cheguei lá no Nordeste E tinha uma banda tocando Me convidaram Cantam aí, eu sei que você canta Eu tinha aprendido Cantar essa música, né? E aí cantei Meu Cenário Aí cantei aquilo ali Mas não levei a sério, né? E no outro dia Eu tava indo pra cidade No ônibus E um amigo meu Molequinho Hoje é grande, rapaz Moro em Brasília Cantou Dantas do Forró Eu falei Rapaz, será? E botei na cabeça, rapaz Deixa eu ver como é que é O incentivo, né? O cantou Dantas do Forró Eu fiquei com aquilo ali Caramba Você falou Caramba, cara Falei, será que eu canto mesmo? O cara viu o potencial em mim, rapaz E daí pro dia eu comecei Vamos de Meu Cenário, então? Pode ser Meu Cenário? Pode ser agora? Pode ser Pode ser Muitos conhecem como Cenário de Amor, né? Meu Cenário de Amor É não, né? É do Petrúcio Amorim É do Petrúcio Amorim É o Tantas do Forró Ao vivo oi do Espalha E daí, Michal? Nos braços de uma morena Quase morro um belo dia Ainda me lembro Meu Cenário de Amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Vestido e um amassado Debaixo de batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Comidando a balançar Canteio da camurrada Meu volume Cheiro de amor E de perfume Perdoar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha A lua malandrinha Pela brechinha da abelha Fotografando Meu Cenário de Amor Os braços de uma morena A casa do meu velho Ainda me lembra Meu cenário de amor O lampião aceso O guarda-roupa escancarado O vestido e o amassado Debaixo de batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Com o vidro E uma balançar Canteio da camurrada E também o volume Cheiro de amor E de perfume Perdoar Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha A lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário De amor Diz aí Feita Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha A lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário De amor Alô meu Taperuá Sinto marcação É o Danta do Forró Ao vivo É o Espalha Brasa O Espalha Brasa É transmitido aí pela rádio Taperu AFM E a rádio UFSCar da cidade de São Carlos E também através da web rádio Mano Velho e Mano Novo E 24 horas através do site Espalha Brasa do Forró E também hoje estamos ao vivo aí pelo Facebook Toda segunda-feira Ao vivo Lembrando aqui que o Luiz Medeiros Manda o alô Danta Sabe onde ele está? Na cidade de São João do Sabugi Rio Grande do Norte Rapaz São João do Sabugi Rio Grande do Norte E o Jorge Carvalho Boa noite galera Turma do Forró Vamos levantar a poeira aqui em Campina Grande Alô Campina Grande Cabra Rainha da Boburema Rainha da Boburema E aí o Itamar Gomes Manda o alô pra Itamar em Petrolina Tá dado o alô Itamar Valeu Obrigado pela sintonia Petrolina que tá Petrolina Juazeiro Daqui a pouco talvez essa é uma homenagem aí Petrolina já tem grandes amigos em Petrolina Toquei muito lá Aham Meu amigo Tranquilo Alô Tranquilo Ah tranquilo? Tranquilo Tranquilo Não é tranquilo não É tranquilo É o contrário Não é tranquilo não E nem tequila É o outro vem de tequila E ali de Petrolina você descendo no sentido Piauí Tem Alfrânio Depois entra em Paulistana já no Piauí Galera forrozeira Você pendendo um pouquinho ali pra esquerda Sai pilão arcado E você foi pra lá com o Xambinho na época? Eu fui sozinho e depois fui com o Xambinho E você tocou um tempinho com o Xambinho? O Xambinho tocou mais eu O Xambinho tocou mais eu um tempo Você tocou com ele? Os dois Ele tocou comigo eu toquei com ele Ele tocou comigo um tempo Abração pro Xambinho Grande Xambinho Viajou mais eu Viajou Fizemos mais isso Se viajar junto Ô Dantas Você nos bastidores aí Você gosta de contar umas histórias Não é mentira É mentira Tem uma Tem uma A gente tava vindo lá de Campina Grande E ali tem uma operação manzoar Não sei se ainda tem Manzoar é isso aí Exatamente Manzoar Eles pararam a gente no Cossinha E aí o mais Xambinho O Xambinho tem até cochilando O polícia passou assim Tinha passado um ônibus Do Saia Rodada na frente Aí lembra do Saia Rodada Tava no sucesso na época Aí o cara falou assim Ô legal É músico Vira o Zabumba Sanfona É e que banda que é? Saia Rodada Não nós estamos pra rodar Saia ainda A gente vinha com dinheiro contado Do almoço Não rapaz Nós estamos pra rodar Saia ainda Os caras devem risar As caras passam Vai vai Passa Passa Não não Vai suma daqui na frente Tem outro também Interessante A gente chegou cansado Pra cá dirigindo É a pedido isso aí A pedido Chegamos em Depois de BH pra cá A gente tá bem vestido Assim e tal E tem um Uma fila de carro Com ajustamento Tinha acontecido um acidente Na frente Aí o cara falou assim Olha vocês estão viajando Pra onde? Pra São Paulo É uma banda A gente é uma banda Dantas de Chambinho E tal Aí o cara falou Não viajo hoje não Tem um hotel aqui na frente O cara indicou um hotel Cinco estrelas rapaz Tem um hotel aqui na frente Não legal A gente vai procurar Aí tem um posto de gasolina Assim na frente Eu encostei A gente dormiu no posto né O cara indicou um hotel Cinco estrelas Falar uma banda A pessoa tem dinheiro Tem um hotel assim Assim eu pesquisei Um hotel cinco estrelas Aí vocês foram pro posto E um posto de gasolina Daqui a pouco você volta Com mais histórias Que não são mentiras né Não são mentiras né Não não são Eu posso até aumentar um pouquinho Você tá igual o Nelson Rumi né Aumenta mas não inventa né Vamos de forró Dantas e agora é o que? Eu gravei no meu CD Do qual esse CD tem participação No Dominguez Daqui a pouco eu canto ela também Mas agora vamos de boneca de feira Boneca de feira Essa música aí é do Jorge Altinho? Olha eu acho que ele é de Cecel né Jorge Altinho Jorge Altinho né Legal Eu gravei ela agora recente Ainda não tá bem oficial Não me lembro agora Ela nasceu nos anos Foi gravada nos anos 90 94, 95 Eu sei que ela foi gravada Muito bem gravada pelo Jorge né É exatamente Depois eu gravei E você conheceu com o Jorge? Ou conheci o contatista? Conheci com o Jorge Conheci com o Jorge Vamos lá Essa é a Asa Branca do Dantas É a Asa Branca do Dantas É a boneca de feira É data do forró É tecila nos abuma Geraldo Pinto é a safona A pedido Virgem Maria Eu não vejo uma morena tão bonita Como essa no salão Quando ela passa a porra Quando arrepia o nego Fica pelo fio Pra morrer do coração O saconeiro fica lá O riso Ele é malicioso Como que quem não quer Essa morena Eu tô chupando um maniano Saio de samba Sem ganhar essa mulher Essa morena Eu tô chupando um maniano Saio de samba Sem ganhar essa mulher Ela é bonita Ela é faceira Ela é o tipo da morena brasileira Ela é uma be sprawlinda Ela é faceira Olha, ela tem cabelo grande Que nem boneca de feira Ela é bonita Ela é faceira Ela é o tempo da morena brasileira É é que ela tem cabelo grande Que nem boneca de feira Eu não me importo qual hora Deixa ela passar Eu não me importo Uma noite Deixa o som raiar Eu tenho vacia Salacanã Minha marido Eu jundar Minha espada Com pão Essa mulher Tenho paz Salacanã Minha marido Eu jundar Minha espada Ela é bonita, ela é parceira, ela é o tipo da morena brasileira Olha, ela tem cabelo grande que demora a canifeira Ela é bonita, ela é parceira, ela é o tipo da morena brasileira É que ela tem cabelo grande que demora a canifeira Eita, forrozinha! Segura meu amigo Felipe dos Abumas Cura 4 e reina, socorro! Vigimarita, faz tempo que eu não vejo que a morena tá bonita como nação no salão Quando ela passa a prova com o arrepio, o tempo fica pelo frio, tá morrendo o coração O safoneiro fica malo, preguiçoso, com o ainda malicioso, como que quer e não quer Essa morena é o tipo da morena brasileira Eu saio desse ano, você ganha essa mulher Essa morena é o tipo da morena, eu saio desse ano, você ganha essa mulher Ela é bonita, ela é parceira, ela é o tipo da morena brasileira Ela é bonita, ela é parceira, olha, ela tem cabelo grande que demora a canifeira Ela é bonita, ela é parceira, ela é o tipo da morena brasileira Ela é bonita, ela é parceira, é que ela tem cabelo grande que demora a canifeira Eu não me importo uma hora, deixa ela passar Eu não me importo um doido, deixa eu só raiar Eu tenho paciência, ela cai na minha madrinha, eu vou junto a minha espira, eu vou com essa mulher Ela é bonita, ela é parceira, ela é o tipo da morena brasileira Ela é bonita, ela é parceira, olha, ela tem cabelo grande que demora a canifeira Ela é bonita, ela é parceira, ela é o tipo da morena brasileira Ela é bonita, ela é parceira, olha, ela tem cabelo grande que demora a canifeira Esse é Danto do Forró e o programa é Espalha Brasa Você pode participar do Espalha Brasa através do nosso WhatsApp DDD 11 987 80 2040 Ou através também do nosso Facebook Espalha Brasa do Forró E estamos ao vivo aqui pelo Facebook Alô galera do Face Ô Jé, deixa eu mandar um abraço aqui pra todo mundo lá de Mauritino, Ceará Que é a minha cidade linda, maravilhosa Beijo pras mulheres lá Tá aí vendo? Aí você vai agonhar e manda pras mulheres só E põe baixo aquele abraço Chega lá que os cabarrão pegam ele pra não cacete Imagina aquele abraço É pra mulherada, baby Ah, e quem tá mandando um alô pra gente aqui é o Paulo Ramalho Tá mandando um monte de palminhas assim, ó Eita, que beleza Quem tá também escutando a gente é a Solange Sol Manda beijos para o Rio Grande do Norte Valeu, Solange Quem tá na sintonia também é Reginaldo Duarte Ele que é cearense, é fotógrafo E é amigo aqui do Leandro Suamorim Manda um abraço aqui pro Leandro Suamorim Quem tá também na sintonia é Chile Chile, fala da onde? Me perdi você, Chile Cadê você? Chile Avelar Boa noite, boa noite pra você também, Chile Obrigado pela sintonia Obrigado aí pelo curtir Pelo curtir Fala, Leandro Suamorim Leandro Suamorim tá dando um ok Esse ok aí é o quê? O Leandro Suamorim tá mandando um abraço aí pra toda a galera que tá curtindo Através do blog Nordestinos Paulistanos Você quer ver foto do Nordeste Você quer ver vídeos Você quer saber Você que tá distante do Nordeste Quer sentir Quer ficar um pouquinho mais perto Vai lá no blog Nordestinos Paulistanos Do meu mano aqui Do meu parceiro Leandro Suamorim E você quer gravar um CD Quer gravar dingo Quer gravar vinetas Quer fazer um videoclipe? Procura o Alexandre do Revelação Liga pra ele O telefone é 11-310-563-4-1 E quero mandar um abraço também pra toda a galera de Itaperuá E toda a galera de São Carlos Que ouve através da Itaperuá FM E através da rádio UFSCar Da Universidade de São Carlos Dantas Me diz uma coisa Diga lá Qual foi a música Desde que o Geraldinho esteja entrosado aí Qual foi a mais recente música que você colocou no repertório? A mais recente Tem uma que eu gravei Que teve participação do Saudoso Dominguinhos Que é o Baião 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 é de Zé do Violão? Olha Ela é sim Zé do Violão De Josi da Alegria Josi da Alegria Peguei o cara agora na emenda Torei na emenda agora Pelo que eu fiquei sabendo Ela é de Josi da Alegria De Zé do Violão E tem outro cabra aí Que participou também Caramba, caramba Três caras pra fazer uma música Mas é um clássico É uma música linda Maravilha É a de Zé do Violão Você sabe que Fabinho Zabubão Fabinho Zabubão Vem aqui meu rapaz Você tá devendo Uma vinda aqui ao Espalha Brasa Essa música aí Tá parecendo Enredo Escola de Samba Enredo Escola de Samba É 12 compositor 14 Uma coisa interessante É que isso acontece muito No forró E na MPB também Porque a música boa Ela não fica velha Entendeu? O Luiz Gonzaga gravou Asa Branca Não sei quantos anos Você lembra aí Você pode confirmar Asa Branca O ano que vem Vai fazer 70 anos E até hoje Ela é atual A letra da Asa Branca Ela é maravilhosa É que nem Riacho do Navio É que nem Vida do Viajante É que nem É que nem a música da MPB É O Pé de Serra O Pé de Serra Ele fica Essa música é meu cenário O pessoal até brinca Que eu canto muito ela O pessoal acha Que foi eu que fiz sucesso Com ela Não Mas aqui é uma música Que você canta Todo mundo curta Todo mundo gosta Entendeu? Então o Pé de Serra Tem essa potência E a gente quer até reforçar Que se a galerinha quiser Fazer a pedidos Daqui a pouco É o meu cenário Tem uma música Que eu tô gravando No meu CD agora Que ela foi gravada Pelo César Maral Que eu tô vendo ali Alô César Maral César Maral Ó rapaz Você lembrou bem Deixa eu pegar aqui Pode falar E Santana gravou também Que chama Lápis de Cor Essa música é maravilhosa Não sei se você conhece Lápis de Cor Ela é mais ou menos assim A saudade faz parte De quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção É uma letra A saudade varreu Tanto som Deixou vazio Tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores Na porta do meu coração Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Me nada de bom Não traz felicidade Gostar de alguém Que não soube se dar Só vou querer Quem no dengue Me chama de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se a casa é um dia Cismar de partir Me impeça pra ficar Quer dizer, a música dessa Quando é que ela vai ficar velha nunca? E essa música é do Naná do Alves Naná do Alves Ele é de Monteiro, seu amigo Ele é de Monteiro Monteiro Então são músicas Que não ficam velha E foi gravado recentemente também Você falou bem aqui César Amaral César Amaral Mandou esse trabalho excelente Chamado Mamulengo É o novo CD do César Amaral E aí